Os segredos da criptografia, vigilância perfeita e truques para disfarces impecáveis. Essa é apenas uma pequena lista de habilidades que os agentes reais da inteligência devem ter. Hoje você aprenderá como fazer uma raspadinha real, como mudar sua aparência na contagem de 3 e você finalmente entenderá por que os espiões precisam de uma torradeira. O Minion é uma verdadeira dádiva de Deus para um espião. Vamos dizer como fazer um caderno para um verdadeiro explorador. Monte a imagem de um Minion na capa de um caderno grosso comum. Recorte cuidadosamente as pupilas. Coloque um nível de telefone com um orifício. E recorte um contorno na espessura das folhas. Você está tentando trapacear em seu teste? Essa é uma escola de espiões, baby! Aqui! Todo professor é um agente especial de carteirinha. Estou te observando e pegando na câmera. E nesse truque você aprenderá a fazer um código para a comunicação secreta com amigos. Recorte um círculo de papel. Imprima o alfabeto. Usando uma régua e um marcador, divida o círculo em setores de acordo com o número de letras no alfabeto. Recorte as letras e marque cada uma delas com um símbolo. Cole as letras em ordem alfabética. Anexe os misteriosos símbolos um pouco abaixo em um círculo. Tenha cuidado! Essa é uma informação confidencial. Você acabou de receber uma carta codificada do seu amigo. Não teremos nenhum problema com isso, já que ambos usamos a mesma criptografia. Compare com um círculo e anote os valores das letras dos símbolos. O que é essa bagunça? Eu não entendo nada! Onde está minha lupa de espião com uma lente vermelha? Olha através de uma lupa e o código secreto começa a ficar visível. Escreva com caneta esferográfica azul. Rabisque com uma vermelha. Agora vamos fazer uma lupa. Recorte um quadrado de um pedaço de papelão. Cubra com tinta preta. Você precisará de um pedaço de celofone vermelho ou plástico. Traz-se o contorno da lente da lupa e corte um círculo do lado certo. Anexe o plástico ao papelão. Basta olhar para o texto através da lupa. A caneta vermelha se funde com a cor do plástico e a azul, o oposto, aparece. Dar a sua parceira um mapa do tesouro secreto é a sua primeira missão. Tudo deve ser confidencial. Como podemos fazer isso? Aqui está uma ideia. Vamos fazer um rascunho com uma camada protetora. Primeiro, cole as imagens com fita adesiva. Você precisará de tinta e sabão líquido. Misture as proporções iguais dos ingredientes. Cubra o cartão com a solução usando um pincel. Faça várias camadas e deixe secar completamente. Passe o livro para o seu amigo. Então, não há nada para ver aqui. Você não pode fazer isso funcionar sem uma moeda. Use uma moeda para remover a camada prateada e o segredo se torna óbvio. E para o próximo truque de espião, você precisará de cola. Coca-Cola. Coloque a bebida em um copo. Mergulhe um pincel nela e escreva o texto de uma mensagem secreta. Deixa a Coca-Cola secar. Depois de receber uma carta em branco pelo correio, um verdadeiro espião ligará imediatamente a torradeira. Eles não são movidos pela fome, mas pela curiosidade. Como observar seu amigo sem ser pego? Você precisa de um periscópio o mais rápido possível. Vamos fazer de materiais improvisados. Você precisa de tubos de água de plástico, dois da forma de cotovelo e um pedaço de um em linha reta. Bem como dois pequenos espelhos. Anexe as partes curvas às ambas extremidades do tubo reto desse jeito. Cole os espelhos dentro deles em um ângulo de 45 graus. Levante o periscópio. Essa é uma maneira fácil de passar por desapercebido. Automatize o processo de vigilância de seus amigos fofoqueiros com a ajuda de um carro especial de espionagem. Você precisará de uma esponja, um elástico e um carrinho controlado por controle. Faça um corte na esponja. Puxe a faixa pelo buraco. Usando uma pistola de cola quente, coloque uma esponja menor por cima. Faça um corte com uma faca. Prenda o elástico no carro. Coloque um telefone no assento do carro e ligue a câmera. Usando o controlador, direcione a máquina em direção ao objeto de vigilância. Agora eu sei exatamente o que você está sussurrando! Todo espião que se preze deve ter uma pasta organizadora conveniente. Você precisa de um fichário. Pegue a rolha de uma garrafa e corte em discos. Cole os pedaços de cortiça na pasta com uma pistola de cola quente. Segure um envelope de papel e marque a localização dos anéis de fixação. Faça furos com um furador e anexe o envelope aos anéis. Prenda o manual do espião na rolha. Cole em um pacote de folhas para anotações. Coloque alguns clipes de papel na tampa. Não se esqueça do seu equipamento. Tinta para obter impressões digitais, lanterna, lupa, documentos importantes com impressões digitais são lacrados em um saco com zíper. Prenda os sacos nos anéis. Dobre códigos e cartões no envelope. Coloque um adesivo de top secret no topo. Isso é tudo o que um espião de sucesso precisa. Alguém cometeu um erro e escreveu um número secreto em um bloco de notas? Você pode aprender seus segredos usando um lápis comum. Sombreie suavemente a próxima folha. Os traços estampados permanecem sem tinta. E agora vamos revelar a tecnologia de enviar mensagens secretas por meio de uma sombra. Você precisa de um quadro e palitos de madeira. Corte os palitos em pedaços. Usando uma pistola de cola quente, coloque as peças de madeira na armação. Eles parecem ser bastões habituais, mas uma iluminação secreta por uma lanterna lhe ajudará a ler a mensagem escondida. E nesse clipe vamos lhe dizer como fazer um esconderijo secreto na forma de um anel. Você precisa de um pequeno recipiente de plástico e uma base para um anel. Vamos manter as aparências e escolher uma meia gota para disfarçar a decoração. Usando uma pistola de cola quente, coloque a base no fundo do recipiente. Cole a decoração brilhante na tampa. Tudo o que você precisa fazer é esconder o dispositivo de armazenamento no mini cofre. Feche a tampa firmemente. Quem teria pensado que joias extravagantes contém tantos segredos? Faça um aparelho de espionagem real com uma lente de aumento de um telefone. Você precisa de uma capa de celular, um anel de papelão e uma lupa. Aqueça uma faca sobre uma vela e use para remover a alça. Usando uma pistola de cola quente, coloque a lente no anel. Cole o dispositivo de aumento no estojo. O modo macro está ativado. Agora até as impressões digitais quase imperceptíveis são visíveis. E agora vamos compartilhar outro truque de criptografia. Você precisará de dois papéis com o mesmo texto e um pedaço de papelão. Escolhendo as letras certas para a mensagem, marque-as com quadrados no texto. Faça uma base de papelão e recorte as letras marcadas. O cartão para a cifra está pronto. Transfira o cartão para o agente e a folha com o texto deve ser enviado com antecedência. Cubra a folha com o cartão e decifre a mensagem recebida. Um verdadeiro espião deve ser capaz de mudar sua aparência. Mas não se preocupe, você não terá que cortar o cabelo. Separe parte do seu cabelo. Recolha o cabelo na testa e fixe com um elástico. Divida o cabelo restante em duas partes. Dos fios inferiores, faça uma pequena trança. Força a trança e fixe com alfinetes de cabelo. Intercepte a parte do meio do cabelo com o elástico e prenda o rabo de cavalo por dentro. O restante do cabelo é distribuído ao longo da testa, formando elegantes franjas laterais. Cubra o topo de sua cabeça com uma bandana e coloque óculos de sol. A aparência de James Bond da garota está pronta! Vamos dizer como fazer uma tatuagem temporária de espionagem, que não será removida por tempestades, chuvas ou contra-espionagem. Para esse truque, você precisa de uma canetinha preta e um spray de cabelo. Desenhe ou escreva a imagem na sua mão. Pulverize os números com spray de cabelo. O spray fixará o pigmento na sua pele e a tatuagem continuará a ser útil por muito tempo. E nesse truque vamos dizer como disfarçar um walkie-talkie, fazendo um estojo de pulso na forma de um panda. Você precisa de duas cores de folha de EVA, branco e preto. Recorte dois ovais da peça branca. Cole-os juntas, deixando um buraco para o walkie-talkie. Prenda o cabelo elástico com uma gota de cola quente. Recorte os detalhes do rosto da folha de EVA preta. Prenda-os à tampa. Deixe suas bocheças de panda cor de rosa. Insira o walkie-talkie na capa e coloque na sua mão. Muito conveniente! Esquilo, esquilo! Eu sou um panda! Não escuta? Cabe-o! Em nome da Pinkie Pie! Quantas peças existem? Depois de colocá-las juntas, você aprenderá um grande segredo. Para uma mensagem secreta, você pode usar o que quiser. Até mesmo esse quebra-cabeças de pônei. Monte a imagem de quebra-cabeças. Vire o quebra-cabeça segurando-o entre folhas de papel. Deixe sua mensagem secreta para o seu parceiro usando o marcador azul secreto. Desmonte a imagem em pedaços novamente e misture. Você gostou de aprender os segredos de arte espiã? Quais dos truques você gostaria de experimentar? Fazer uma tatuagem temporária resistente? Fazer uma capa para um walkie-talkie? Ou enviar uma mensagem em um quebra-cabeças? Escreva sobre isso nos comentários. Dê um joinha nesse vídeo e assine o nosso canal. E não se esqueça de clicar no sino para não perder nenhum novo truque para espiões.